Serviço Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Arari FM, Rádio Forte, reta final do Araripino, gente, às nove horas em ponto. Chegou a hora de Fredson Pai, vôo e do Rota. Vem ele com as brancas policiais das últimas horas. Com você, Fredson. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM, noventa vírgula três. Araripina, Pernambuco, é do Grupo Valdeir Batista, trinta e três anos, no ar. Estamos entrando agora na primeira edição do Rota 903 na Ronda Policial, nessa manhã de quarta-feira. Hoje, dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, no ofrecimento de Leandro Móveis Eletros. As lojas Leandro Móveis Eletros estão com grande show de preços baixos. São móveis recém-chegados, com preços jamais vistos. Confira, sofás retrátil de mil e seiscentos e noventa e nove reais. Sofás de dois e três lugares, com preços jamais vistos no mercado. Roupeiros a partir de quatrocentos e noventa e nove reais. Cozinha de aço com até trinta por cento de desconto. É uma loucura de preços baixos das lojas Leandro Móveis Eletros, Matriz Marcolândia, Filial Caldeirão Grande e Fronteiras, no Piauí. Olha, Roberto Gonçalves, algumas ocorrências foram registradas nas últimas horas aqui no município de Aralipina. As ocorrências foram concentradas aqui na área da Nona CIPM, que cobre Aralipina Trindade e Pobi. Mas aqui em Aralipina foram registradas três ocorrências nas últimas horas, inclusive de ameaça por violência doméstica e familiar. Esse tipo de ocorrência está sendo corriqueira todos os dias aí, vários casos de ameaça por violência doméstica e familiar. Nas últimas horas aconteceu aí uma no sítio São Paulo, na zona rural aqui do município de Aralipina, onde uma pessoa estava ameaçando a mãe e o próprio irmão com uma faca peixeira. A polícia teve que ser acionada e todos foram conduzidos para a delegacia de polícia para adoção das medidas legais. Também nas últimas horas teve dano por violência doméstica e familiar. Esse fato foi na quadra E do residencial Nossa Senhora do Carmo, ali próximo do Adelino, aqui em Aralipina. A mulher procurou a delegacia, ligou para a polícia informando que estava sendo ameaçada pelo seu marido, ameaçada de morte e que ele teria colocado fogo nas suas coisas. E ainda também nas últimas horas teve outro caso também de ameaça por violência doméstica e familiar. Dessa vez atravessa o senador Niro Coelho, lá no Cavalete 2. Segundo informações, a mulher foi procurar a polícia, dizendo que estava também sendo ameaçada de morte pelo seu companheiro. Fato que já foi o que aconteceu também no último domingo. E aí ela procurou novamente a polícia para pedir as providências. Logo mais ao meio-dia, a gente traz todos os detalhes dessas ocorrências e as outras informações complementares das últimas horas na segunda edição do Rota. E essas primeiras informações no oferecimento de Leandro Móveis Eletros continuam aí as promoções. Ventiladores de 30 centímetros de R$ 179 por apenas R$ 139 à vista. Sanduicheira, prancha taife, batedeira, ferro de passar, tudo com descontos que só Leandro Móveis Eletros pode te oferecer. Lojas em Maculândia, Caldeirão Grande e Fronteiras, no Piauí. Leandro Móveis Eletros, aqui você tem mais facilidades. Direto no Departamento de Rádio e Jornalismo da área FM, Fred Sombaiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Fred. Obrigado aí, o homem do Rota. Ele volta meio-dia com o programa policial, mais ouvido do Sertão Pernambucano. Às nove e três, final do programa aqui. Olha, atenção para esse convite. A professora Eva Oliveira, da UESG Consultoria e Cursos, está convidando você para a reunião de apresentação do curso preparatório para o concurso público de Aralipina, que vai acontecer hoje, quarta-feira, às 19h30, na plataforma Zoom, aí pela internet, tá certo? Então participe, ela conta com a sua participação. Nove e quatro, agora vem aí, Erick Lima e o Super Manhã. Uma ótima quarta-feira para todo mundo, com a graça de Deus. A palavra certa, com respeito a quem nos ouve. Com respeito a quem nos ouve. Aralipina Urgente. Aralipina Urgente. Aqui, aqui na Arari FM. Onde quer que você pise ir, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Aspectos é o melhor lugar. Aralipina Urgente. Onde quer que você pise ir, em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Onde quer que você pise ir, em qualquer lugar. Só na Aspectos, o Calçados tem o melhor pra você e sua família. É quando...